Vamos vendo aqui pessoal, achei uma árvore química do cerrado aqui, olha quantas espinhas que ela tem Arbúsquinha pequena fica até maior, é bem do cerrado aqui ó, na minha região aqui Pessoal, aqui o coqueiro também é uma planta comestível, pode dar o coquinho e você cortar aqui na parte superior também você pode coletar o palmito que tem dentro dele, em caso de sobrevivência você pode comer ele Mostrando algumas plantas do cerrado aí nesse lide aqui, e embaixo geralmente aqui no chão, nesse caso aqui não tem, mas tem bastante, bastante pé de coquinho aqui deve ter outros aqui Tem o coquinho você pode achar e tem o coco seco dentro dele, que cai dentro desse Esse aqui fica pendurado lá, então são em uma árvore só, são três casas de galinha do mato aqui ó lá lá Não consegui, não consegui filmar pessoal, também tem um susto aqui, aqui também pessoal, tem um caraguatá Caraguatá, vocês vão ver que ele é Em caso de sobrevivência, pode usar ele Pode usar ele também Ele é ótimo pra charope e a raiz dele come, também aqui ó Achei um pedingá A flor dele aqui ó A flor dele aqui ó E pode, é comestível também Aqui ó Tá no coqueiro lá Aquele que a gente tava lá embaixo lá Os coquinhos né Então num pedacinho de nada aqui Se fosse um caso de sobrevivência Eu comeria Eu comeria O coquinho, procuraria por coquinho E a raiz do caraguatá Aqui embaixo tem um riozinho E teria água ali pra beber Cara que tinha que filtrar ó Aqui mais uma planta Comestível que tem no cerrado, na verdade no Quase lugar do mundo inteiro quase Que já tá boa Só que a parte aérea não Eu arranquei uma aqui ó Tem um pasto aqui Eu riozinho aqui ó Eu já arranquei uma aqui ó Essa parte aqui Também é comestível aqui Essa parte da raiz aqui Essa batata aqui Essa Também é comestível aqui Eu poderia se comer aqui também Fazer cozida Então os procedimentos certos aí Aí Outra hora eu posso fazer um vídeo Só da Fazendo a comida da taboa Mas hoje é só mostrando que é comestível Tá bom Isso aí pessoal Outra planta que tem no cerrado aqui Geralmente na beira do rio Não no cerrado Mas na beira do rio Dos cerrados É Esse aqui ó Chapéu de poro Que dá pra você fazer um chá dele Não tiver nada pelo menos Você fazer um chá aí Sentir um pouquinho mais de força aí É amargo mas É uma planta que dá pra você fazer um chá Só que mais uma fruta Mais uma Uma planta do cerrado aqui ó A fruta do A fruta do lobo chama Também em pequenas quantidades também é comestível Ela tá cheia de espinha aqui ó Agora não tem fruta Na nossa região chama fruta do lobo Pessoal aqui também é uma Fruta do cerrado aqui ó Um outro Coquinho Ele também é Comestível aqui também Então em caso de sobreviver Você pode comer também Um Aqui Um pouco do Do cerrado aqui ó Ele tem outro pé Ele tem outro pé de coco Tem vários pés aqui Então aqui você pode achar um monte de De espécies De árvores De coisa que parece que é mato só Ali tem pé de De pitanga Gabiroba quer dizer Lá na frente do outro Então você pode estar Perdido aqui no meio do cerrado E pode achar ótimos alimentos aqui Tchau Tchau